O vídeo número 2, eu vou continuar falando sobre línguas, mas eu vou falar sobre aprendizado de línguas. Eu já recebi pergunta de gente me querendo saber quanto tempo ela demora pra aprender inglês, quanto tempo seria um tempo necessário pra ficar aqui. Uma coisa que vem na minha cabeça quando eu pensei nesse vídeo foi assim, não venda o seu celta para pagar um curso de inglês de um mês no Canadá ou nos Estados Unidos. Gente, eu tô brincando com o celta, eu não tenho nenhum celta, então não se sinta ofendida. Por que que eu tô falando isso? Bom, se você é uma pessoa normal, que não tem nenhum poder especial, você não vai aprender uma língua nova, seja ela inglês, francês, espanhol, ou qualquer outra língua, em um mês. Eu vou falar da minha experiência. Eu usava uma frase que hoje eu escuto muito. Ai, ele tem facilidade pra aprender língua. Gente, não existe facilidade pra aprender língua ou facilidade pra aprender não sei o que. É óbvio que algumas pessoas têm alguma coisinha que você nasce aí com uns talentos diferentes, mas língua eu acho que é muito, eu acho que não se aplica. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, a vida inteira. O inglês que eu aprendi na escola foi The Pooks on the Table e algumas frutas aí, que eu não sei falar até onde. Eu não tô falando de uma pessoa que fez uma puta escola a vida inteira em inglês, e que aí quando, sei lá, tem 18, 20 anos, tem um puta de uma base forte de inglês, uma puta gramática, conversa, e aí vai pra fora, vai pra algum país, pra ganhar uma fluência. Não é isso que eu tô falando. Quando você for pra uma escola de intercâmbio, e você quiser viajar, e você quiser aprender, não acredita numa pessoa que vai te falar que você vai melhorar, que você vai mudar de nível. Eu não tô falando pra você não pagar um curso de inglês, pra você não vir aqui, não ir pros Estados Unidos, ou não ir pra qualquer lugar que seja. Não vá com o intuito achando que você vai aprender inglês em um mês. Você não vai aprender inglês em um mês. Eu, Vani, eu aprendo por contexto. E eu acho que muita gente aprende por contexto, por isso que eu acho muito importante você vir pra cá, e você ir pra outro lugar, ou você se colocar em contexto, você pode se colocar em contexto dentro da sua casa, mas o intuito é não acreditar que você vai aprender a falar inglês em um mês. Em seis meses você não vai aprender a falar inglês. Essa é uma coisa. Outra coisa que é importante que você entender é que a gente tem tempos diferentes. Tem um tempo diferente pra tudo na vida, né? Então a gente não pode se comparar. É óbvio que a minha experiência pode ser que te ajude, ou a experiência de alguém me ajudou, mas cada um tem um tempo. Óbvio que a gente tem alguns parâmetros. Ah, seis meses é um tempo bacana, um ano é um tempo bom. Isso é muito relativo e muito pessoal. Outra coisa engraçada. Eu escutava as pessoas falando inglês e falava, por que eu não consigo falar inglês e ele fala inglês também? Gente, eu vou contar uma coisa. Dez amigos seus que falam inglês, que falam que falam inglês, dois falam inglês fluente, dois. Tem gente que eu falava, Ah, meu Deus, como o inglês é bom, meu irmão. E vem aqui e não consegue pedir uma pizza. Depois de falar um pouco sobre isso, agora eu vou falar como eu aprendi a falar e como eu aprendo. Eu fui pra Vila de Quebec, eu fiquei uns três meses na frente da televisão sem entender uma palavra de francês. Eu não entendia nada. E eu fiquei os três meses, no mínimo, sentada todos os dias assistindo programas de francês. Meu amor, se eu estivesse no Brasil fazendo a mesma coisa, eu teria aprendido provavelmente igual. Quando eu fui pra escola, começou a fazer mais sentido, que eu fui aprendendo mais gramática, que eu fui colocando mais gramática, então aquilo que eu escutava começou a fazer sentido. E depois eu fui pra um trabalho. Dez pessoas que falavam comigo, umas... Três eu entendi, o resto eu falava oui. Perguntava, fazia cara feia. Aquele monte de gente reclamando, tipo, pedia pra falar com outra pessoa. Gente, dá aí, tipo, eu não tô mais lá, tô aqui, eu falando francês. Porque essas são as situações que a gente precisa passar. Eu só aprendi a falar francês bem, porque eu falo bem. Eu estudei, eu estudei essa história que eu tenho facilidade, e que alguém tá fazendo facilidade, não existe. A gente tem preguiça de aprender, preguiça de estudar, ou que é melhor falar isso. E com o tempo as coisas vão melhorando, isso demorou. Eu fiquei dois anos e meio enfiada na neve pra aprender a falar francês. Literalmente enfiada na neve. Por isso que eu aprendi, não tem mágica, não existe mágica. Quando eu me mudei pra Montreal, eu falava muito francês ainda, e meu inglês era ruim. E foi a mesma coisa com o inglês. Eu ia pra escola escutando rádio. Eu não entendi a porra nenhuma do que o cara tava falando em inglês. E aí, eu lembro que o meu professor, quando eu chegava na sala, ele perguntava, e aí, você entendeu alguma coisa de hoje da notícia? Eu, não. Ele, não. Amanhã você tenta de novo. Assim que eu vim pra Toronto, eu achei que eu tava arrasando no inglês. O primeiro dia que eu cheguei aqui, eu cheguei no Tim Hortons e pedi um café. A mulher não me entendeu. Ela não me entendeu. Um café. Faz dois anos que eu tô em Toronto, e eu sofro com o inglês. Preciso de água. Quando eu mudei pra Toronto, eu fui pra escolas de inglês. E aí, eu já contei no primeiro vídeo que eu só consegui um trabalho aqui porque eu falava francês. O meu chefe, na minha entrevista, eu tava na época, ele não entendeu nada do que eu falei. E ele não entendeu mesmo. Eu sabia disso. Eles só me contrataram porque eu falava francês. E eu ainda sofro com o inglês todos os dias, pra escrever, pra ouvir. Quando eu comecei a trabalhar, o francês e o inglês, eu demorava pra desassociar. Bilingue, eu trocava a língua o tempo inteiro. E eu demorei meses pro meu cérebro entender que eu não tava mais falando em francês e que agora era em inglês. Eu entrava na sala do meu chefe falando francês com ele por um tempão. Aí ele virava e falava, porra, você tá falando francês. Porque na minha cabeça, era difícil de mudar. Tô falando tudo isso, né? Todas as minhas... Não tô chorando, me fazendo de vítima, não. Só tô querendo falar que tudo que você quiser aprender vai levar tempo. Não adianta. Tem coisa que não adianta que leva tempo. Se você, tipo, que é que nem eu, que não teve essa base boa de inglês, de línguas, e que você foi aprender isso depois, principalmente depois de grande, que é mais difícil, gente, não adianta. Dia, dia após dia, dia após dia, um monte de coisa chata você tem que passar, um monte de situação, uma bosta. Mas não tem outro jeito. Você vai fazer o quê? Vai morrer? Vai ficar chorando, xingando? Não! Então vai estudar porra da língua se você quiser aprender a porra da língua. Voltando pro começo do vídeo, que é você não gastar todo o seu dinheiro em um mês de curso de inglês, hoje em dia existem... Hoje em dia tem YouTube, hoje em dia tem televisão, tem filme, tem tudo em inglês. Então colocar em contexto, você não precisa sair de um país pra entrar em contexto. Assistir tutorial, assistir vídeo no YouTube. Se você não tem opção, por exemplo, de sair, de pagar uma viagem, não tem problema nenhum. Você pode aprender uma língua, você entra no seu quarto, paga e... Se você tá assistindo esse vídeo é porque tem jeito de você estar na internet. Então tem muito tutorial, muita coisa, você fica enfiado. Ah, mas eu não entendo nada. Tá tudo bem, eu não entendia nada. Esse é tempo, não tem jeito. Não adianta também você pagar todo o dinheiro que você tem num curso de intercâmbio, chegar aqui e ficar enfiado em festa de brasileiro. Não tem nada contra. Ou em festa de francês, se você é francês. Ou em festa de mexicano, se você é mexicano. Não adianta, você não vai melhorar. Não tá melhor você pegar seu dinheiro e investir em outra coisa e ficar aí na sua casa assistindo vídeo no YouTube. Porque ir pra uma escola, ver um professor pela manhã falando inglês, sair de lá e falar só português, não vai resolver. Você não vai aprender. É um ambiente inglês. Vá morar com gente que fala inglês. Vai ter amigos que falam inglês. Não fica num contexto só da sua língua porque você não vai aprender. Não adianta nada. É dinheiro jogado fora. Gente, desculpa se eu tô grossa, agressiva, estúpida. Mas o que eu tô tentando passar com tudo isso é que, seja o que for que você quiser aprender na sua vida, você pode aprender. É só você querer aprender. Você tem que estar disposto a sair da zona de conforto, a passar por situação ruim, a dar cara a tapa. Não tem outro jeito. É assim que você vai aprender. Mas você não precisa sair do seu país, dar todo o seu dinheiro e achar que isso você vai voltar e você vai colocar lá no seu currículo que fez três meses de curso no Canadá e que aí você vai chegar no seu trabalho e vão pedir pra você atender o telefone inglês. Você não vai conseguir atender o telefone inglês. Se você puder sair, lógico, é incrível. Não tô questionando o valor da viagem num todo. O que eu acho mais bonito em aprender língua ou aprender qualquer coisa ou no fato de conhecimento mesmo, de ter conhecimento sobre algum assunto é porque é uma coisa que você não pode comprar. Conhecimento é uma coisa que você não pode pagar. É bom e é ruim, mas é muito bom. E ganha com dedicação, com tempo, com esforço, com tudo isso que a gente tá cansado de saber. Não acredite numa agência de intercâmbio que vai te cobrar todo o seu dinheiro, cobrar um absurdo pra te colocar numa casa de alguém pra ter almoço e janta aí e pra você ficar um mês numa escola, metade do dia aprender as mesmas coisas que você poderia aprender no YouTube. Recapitulando. Língua, paciência, tempo, dedicação. O contexto é muito importante e o contexto, graças à tecnologia hoje, o contexto você pode fazer esse contexto. Tá indo pro trabalho ou vou ouvir só notícia em inglês? Se você cria o seu contexto e você vai melhorar muito, tira da sua cabecinha e do seu mundo, das suas expectativas, que você vai virar um prof, que você vai poder colocar no seu currículo e você fala inglês fluente porque você estudou seis, três meses de inglês no exterior. Isso não existe. Outra coisa, e todo mundo que fala inglês, a maioria não fala. Não fica sem sentido um trouxa, um fuck loser, um perdedor, porque todo mundo fala inglês e você fala. A maioria da galera que fala, não fala. As pessoas não têm facilidade, as pessoas têm empenho, vontade, que hoje, graças à internet, todo mundo tem acesso a tudo e a gente pode aprender o que a gente quiser, né? É isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Você pode mostrar esse vídeo pra alguém que quer vender o Celta pra ficar fluente num curso de inglês de um mês. Só pra lembrar que eu falei que não tem nem o Celta. Tô zoando, mas eu não tenho nem o Celta. Tchau! Até o próximo vídeo.